Música Bom dia, está no ar mais um Polícia Nas Ruas, você vai acompanhar comigo hoje Menores são flagrados fumando maconha em uma praça no setor universitário Motociclista foge ao avistar viatura da Polícia Militar do Estado de Goiás Briga de marido e mulher termina com a intervenção da Polícia Militar Tal pai, tal filho, filho, o menor dando trabalho para a polícia Ao chegar no local, o pai também estava errado Mas agora você acompanha comigo, hein? Policiais Militares da 37ª Companhia Independente flagraram três menores Fumando maconha em praça no setor universitário Na tela, acompanha comigo Música 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 Fazendo patrulhamento aqui na praça nós observamos que esses três menores estavam fazendo uso de maconha. Aí abordaram-se, um dedo jogaram a maconha no chão e espalhou. O que é isso? Só o seguinte? Só o seguinte? Tem na hora Vou na hora, mano Vem na 218, né? Quem que era campeão? Não, não sei Não, mas em alguns textos... Isso aí, deixa eu ver o carro de novo Deixa eu ver chegar agora Deixa eu ver quem tava no dia Nessa hora ninguém anda o trem, né? Todos são menores? Fizemos a abordagem e não constatamos mais nenhum tipo de droga nos mesmos Todos os três são menores Estão aqui agora nesse momento à noite na praça fazendo uso desse tipo de drogas Você sabe responder algumas perguntas? Você estuda? Você estuda? Depois de todas... Você estuda? Até quando você vai ficar? Será que essa vida vai levar você em algum lugar? A única coisa que leva a gente pra algum lugar é o estudo, mano É estudar Não é destruindo os seus neurônios aqui, não Na praça, não Na maconha A maconha só te leva pra algum lugar Um buraco, só isso Sua mãe sabe que você fuma maconha? Sabe não? Que tal ela levar você lá na sua casa e falar pra ela que você tá fumando maconha? Você já viu tantos de jovens que morrem vítimas Dessa porcaria toda aí Mas na sua cabeça, você acha que você não tá fazendo mal pra ninguém, né? Você tá comprando o seu, tá fumando Não é assim que você pensa? O dinheiro que você compra A sua droga que você fumar que não faz mal pra ninguém Se você é trabalhador É o que financia a compra do fuzil Da pistola Que é a arma que vai ser usada pra roubar o carro ali Matar o pai que sabia, matar a criança na porta da escola Vai estudar Para de fumar maconha Abra sua cabeça Como não há mais nada, vestígio nenhum com os mesmos Estamos liberando o local pra ir pras suas casas Porque, infelizmente, não tem nada mais pra constatar Pra poder levá-los até o Depay Onde seria o local que entregaríamos a autoridade competente Vocês estão liberados Entendeu? Vão pras suas casas E reflitam no que vocês estão fazendo Entendido? Pode ir Tá tomando Eu vou para um intervalo Daqui a pouquinho eu vou trazer pra você Que motociclista foge ao visitar viatura da Polícia Militar Você vai ver que a vida dele ficou em risco Não saia daí, eu volto já já Música Música